Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, Michael Pérez aqui e nesse vídeo eu vou comentar com vocês uma coisa bem legal de se interpretar, uma coisa bem legal de analisar, que é o que? O que você faz todos os dias que dá dinheiro na bolsa? Não que dê dinheiro todos os dias, mas que você consiga viver da bolsa. Eu já opero já tem 5 anos, desde 2017 estou no mercado e particularmente eu nunca achei um método invencível na bolsa, mas eu tenho um método com dados. Hoje, operando nessa conta aqui deu 610 e na minha outra conta 710. Olha, nem tinha reparado isso. Uma conta é robô, tá? Uma conta é um robozinho e na outra conta é operando manual, tá? E eu quero mostrar para vocês o seguinte, por que a gente vem sobrevivendo no mercado todo esse tempo? E eu acho que esse vídeo pode te ajudar a só solucionar, de repente, essa dúvida que muita gente tem na cabeça. Será que o mercado dá dinheiro mesmo? Será que não dá? Será que é para mim? Será que não é? Uma coisa que vocês têm que ter claro na cabeça. Pode anotar isso daí. Se vocês não tiver uma entrada, uma saída definida na cabeça, é a primeira coisa que você precisa saber. Você tem que olhar para o mercado e saber, viu, é para comprar, é para vender ou é para não fazer nada. E na hora que eu entrar, onde é a minha saída, onde é o meu stop? Você tem que ter claro isso na sua cabeça, não tem como, pessoal. Isso se você não for trader. É a mesma coisa que você abrir uma empresa e não ter um gerenciamento. Qual é o meu custo mensal? Até quanto eu posso gastar com tal produto? Por exemplo, se eu comprar um produto por X, por quanto eu tenho que vender? Quanto eu posso pagar no máximo por um produto? Isso, entendeu? São coisas que têm que estar exatamente nítido na tua cabeça. Por quê? Porque senão você quebra. É por isso que muitas empresas na pandemia quebrou. Por quê? Porque por causa da saúde financeira delas, não aguentou. Porque o que pode acontecer, assim como no mundo físico, na bolsa? Você passar por um período de estagnação. O que é um período de estagnação? Aquele período onde você não vai lucrar, entendeu? Não adianta, não tem o trader que ganha todo dia, não tem. A não ser que, por exemplo, ele tenha uma estratégia onde ele opera sem alavancagem nenhuma e quando der loss ele entra com mais contrato, entendeu? Eu já fiz isso por um tempo. Quando eu levava um loss, eu confiava na minha estratégia e eu entrava com mais contrato na próxima vez. Por quê? Por causa que eu tenho o que eu vou mostrar para vocês. Se você tem isso aqui, você vai conseguir até aqui ganhar todos os dias dependendo do valor da tua conta, entendeu? Dependendo com quanto você opera de capital, de quanto, ah, para cada um contrato eu opero com X mil na corretora. Eu recomendo pelo menos mil reais por contrato. Inclusive, quem faz parte do nosso treinamento, que é o mini curso, quando você compra o indicador, eu especifico uma corretora que você pode operar com 0,01, né? Operando no mini-in, se você não quebrar, cara, não tem como quebrar. Se você operando com 0,01, se você colocar 100 reais na corretora, o mercado vai andar... Ó, deu uma entrada aí agora. O mercado vai andar mil pontos contra você, você vai estar um real negativo. Entendeu? É drástico. E a gente opera com stop, né? Então, tipo, você não vai quebrar. Isso é o quê? Você ter o quê? Capital, você ter margem. É a mesma coisa que numa empresa. Meu, eu posso ficar um mês sem faturar que eu tenho o meu capital de giro, entendeu? Eu tenho ali para pagar os meus funcionários. É o meu custo operacional, entendeu? No mercado financeiro é a mesma coisa. É assim que você tem que olhar. Porque sai dessa pira, sai dessa do ápice, da perfeição de estratégia. Isso não existe. É mercado financeiro. Os grandes players perdem dinheiro. Não significa que eles perdem no sentido de quebrar. Mas eles perdem uma operação ou outra, a gente perde dinheiro. Isso é fato. Isso vai acontecer se você não está acontecendo isso com você, porque você não está operando. Se isso não acontece com você e você está aqui e você é trader, e você está mentindo, entendeu? A gente perde. A gente perde e ganha. É um jogo de ganha e perdas. Porém, vale ressaltar o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que no final das contas você mais ganha do que perde. Igual aqui, né? Ah, qual foi o meu pior cenário aqui? 687 reais. E qual foi o meu lucro máximo? 14 mil reais. Aí eu pergunto, vale a pena para você operar isso aqui? Poxa, isso em um ano, tá pessoal? Operando com um contrato. No máximo, acho que dois. Não, um contrato. Até mostro para vocês aqui. Vamos entrar nessa parte aqui agora. Isso é um backtest do meu operacional, né? Onde a gente passa um ano tique a tique. Qualidade do histórico, 96%, ou seja, confiável, né? Base de dados da XP, uma das melhores do Brasil. Transações. Ó, um contrato, tá vendo? Ó, pode ir aqui, ó. Ó, ó. Ó, todas as minhas operações aqui, tá vendo? Teu dados, pessoal. Isso é que dá certeza para mim operar. Na hora que eu vou lá e coloco 10 contratinhos, 20 contratinhos, um contrato, dois, independente, né? Tudo vale o tamanho da minha conta. Ó, tô mostrando, só passando para cima aqui, ó. Vê se vocês acham aqui dois contratos. Não tem um contrato operando. Levo loss? Vou mostrar para você. Claro que eu levo loss. Ó. Maior lucro, 167. Maior prejuízo, 189. Entendeu? Veio que um para um aí. Entendeu? Prejuízo, pessoal. Não tem como. A gente ganha e perde. Mas olha aqui, no final das contas, né? Um relatório. Olha a curva de capital. Isso é só com o meu indicador, hein? Vamos para você. Estou olhando, passou por payroll, aqui operou payroll, operou tudo, tudo. Eu não filtrei nada aqui. Tipo assim, suponhamos ali que hoje é payroll. Se tivesse operação, ele entrou. Entendeu? Então, talvez muito daqueles stop maior ali, ó, de 180 reais, foi um payroll, alguma coisa do tipo, tá bom? Mas assim também como pode ser um trade que foi a favor. Então, eu já não filtrei nada. Tudo passou, né? Desde janeiro de 2022. Detalhe. A modelagem é cada tique. Ou seja, ele pega tique por tique do preço e faz o meu operacional, entendeu? Que eu ensino lá quando compro o indicador, né? Ele faz um... Esse é um dos operacionais, né? Tem dois. Eu vou mostrar outro aqui, ó. Tá vendo? Tem esse outro aqui. Vou mostrar para vocês também. Esse eu opero com um e dois contratos. Então, tipo, o que é isso aqui? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que eu tenho dados. Você consegue operar no mercado financeiro? É o mesmo que eu falasse. Você consegue abrir uma empresa sem saber o que está fazendo? Você consegue? Ele... Meu, estou aqui, ó. 200 mil aqui. Vai lá e abre uma empresa de... Eu quero que você abra um pet shop no ponto tal. Aí você vai lá. Não, eu vou fazer o que ele me mandou. Ele mandou operar. É um pet shop. Eu vou abrir um pet shop. Aí você vai lá. Nunca, não sabe nem... Não conhece nem as raças dos cachorros. E vai lá e abre o pet shop. Qual que é a probabilidade disso dar certo? É pequena, não é? Agora, não. Você é um especialista em cães. Entendeu? Você já teve pet shop por X anos. E um cara vem, um investidor chega em você. Pô, meu. Estou investindo em você aqui. 200 mil para a gente abrir um pet shop. Qual que é a probabilidade de dar certo? Você teve vivência. Entendeu? Você fez o negócio por X tempo. Você passou, você vivenciou. Você perdeu, você ganhou. Você sabe qual que é o melhor cachorro para trabalhar. Você sabe tudo. O que é saber tudo na bolsa? É ter dados. E você também ter operação. Claro. Caso você opera todos os dias. Você opera todos os dias. Você tem conhecimento no negócio. Tá bom? Então, isso é dados. Nada mais é do que dados. Tá ok? Então, quando você tem dados, você ganha dinheiro. Quando você não tem, é provável que ganhe? Até que sim. Mas que você vai viver disso é muito mais a fundo, pessoal. Muito mais a fundo. Não se iluda com o mercado dessa forma. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para viver bem? Dá. Mas agora a pergunta é, quem vive bem? Quem ganha dinheiro? Quem sabe quem realmente vive desse negócio? É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque operam, de repente, de maneira errada. Até está tentando fazer o certo. De repente, isso aqui pode ser um insight para você começar a olhar dados. O que é dados? Tipo, desenvolver um robô da tua estratégia. Tentar validar o robô. Entender sobre teste de robustez. Isso tudo ajuda para operar manual. Não é só para criar robô. Para você ter ideia, eu desenvolvo um software para eu poder ver se o meu operacional está gastar dinheiro. Eu prefiro mil vezes gastar com o meu programador em um software para fazer o meu operacional do que eu bater o olho e falar, nossa, essa estratégia aqui, olha, os últimos dois meses rachou de ganhar dinheiro. É muito pouco. Dois meses não é nada. O que é dois meses? Você quer viver dois meses do mercado? Entendeu? Tem um exame de consciência aí para você. Você tem que ter dados. Dados contra dados não tem argumento. E muitas das vezes pode ser que não dê certo também. A mesma coisa se você fazer uma pesquisa de mercado. Olha, eu quero abrir um pet shop ali naquela esquina porque é um ponto bom e tal, tal, tal. E ainda não dá certo. Corre-se o risco. Tá legal? Corre-se o risco. E correr risco é do game. Tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui mais um... Outros dados, né, para você. Uma outra ferramenta que eu tenho todos os dados também. Tá vendo? Esse aqui opera com 1 e 2, ó. 1 e 2. Esse é um outro operacional também usando o indicador, tá bom? Que é o indicador Take M7. Quem não conhecer, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link. Tá vendo? Aí aqui a gente tem, ó, todas as operações, tá tudo com, né, negativo aqui. Daqui a pouco entra as positivas. Olha lá, ó. As positivas aí entrando. Tá vendo? Então, são todas as operações desde... Deixa eu ver quando é mesmo. Janeiro também de 2022. Tá bom? Vamos lá. Vamos olhar a curva de capital. Aqui é um portfólio. Tá legal? Opa, isso aqui é compra e venda. Aqui é um portfólio. Nesse portfólio a gente tem tudo aqui. Tem a curva de capital junta. Tem uma curva de capital de um dos operacionais e do outro operacional, que forma uma terceira curva de capital. Tá ok? Esse portfólio, ele tem essa seguinte informação pra mim. Olha, Maicon, no último ano, o teu operacional com o stop certinho, operando com um, no máximo dois contratos, os dois operacionais, lhe trouxe o seguinte resultado. Ele tá me dizendo isso. No mês de janeiro, você ganhou 1.500, fevereiro 1.300, isso com 1 e 2 contratos. Março, 1.800, abril, 340, maio, 470, junho, 3.167, 100. Ou seja, qual foi o meu pior cenário? 1.091. É reais, tá, pessoal? Porque a ferramenta era em dólar. 1.091 reais. Esse foi o meu pior cenário. Foi o meu drawdown. O que é drawdown? Negativo. Quanto que eu fiquei mais negativo? Ou seja, se você opera pra cada um contrato, mil reais na corretora, você teria ficado em torno de 51% negativo, no máximo. Detalhes, isso aconteceria se você começasse a operar hoje e já começasse a perder. Nenhuma operação deu positivo. Ou seja, praticamente, não, isso não vou falar que é praticamente, é impossível, entendeu? Por quê? Porque aqui eu tenho até a minha assertividade. Quer ver? Vou te mostrar. Olha aqui quem trabalha com... Eu sei a minha sequência de loss. Olha que loucura. A ferramenta me mostra aqui qual foi os meus ganhos consecutivos, que eu ganhei 1, 2, 3 trades sem perder. Olha aqui. Até isso ele me mostra. E eu uso isso a meu favor, viu? Quando eu levo dois loss diferentes, na terceira mão eu provavelmente entro com mais contrato. Então, ou seja, qual que é a minha média de ganhos consecutivos? 3. E qual que é a minha média de perdas consecutivas? 1. Está vendo? Então, isso me ajuda na hora que eu estou operando. Se eu levei um loss, no próximo trade eu entro dobrado. Posso? Posso. Eu tenho uma estatística de 1 ano, entendeu? Vamos lá. Mas aqui, qual foi a minha média de lucro numa negociação? Com um contratinho, tá, pessoal? 13,92. E a média de perda? 27,36. Ah, legal. Mas qual foi o máximo de ganho consecutivo que eu tive? 21 trades sem errar nenhum. E o máximo de perdas consecutivas foi 7, que deu um total de R$90,00 de prejuízo. Tá bom? Então, o que me mostra? Eu tenho dados. Viu como facilita? Viu como que é? Tipo assim, talvez você não é esse tipo de pessoa. Eu concordo. Eu entendo, tá bom? Mas eu... Você imagina quando você tem esse escopo na tua frente. Mesmo ciente de que pode não funcionar o mercado. Ele é cíclico, né? Mas, poxa, você não tá operando na mão. Você não tá operando com robô aqui. Eu tô operando manual. Eu crio robô só pra mim poder olhar minhas estratégias. Pra ver se ela performa-se bem. Pra ver se vale a pena pôr dinheiro nesse negócio. Entendeu? E aí eu vou lá e coloco. Será que o dia de payroll eu vou operar? Não. Aqui ele operou. Eu não vou operar no horário do payroll. Tem uma notícia, três touros lá na Infobônia. E lá que vai ter uma notícia lá que o presidente do Fed vai falar. Vou operar dólar. Não vou, meu. Sou doido. Você entendeu? Então, tipo assim. Por quê? Porque eu tenho dados na minha mão. Isso facilita. Isso dá uma clareza na hora de operar. Isso dá transparência. Você olha pro mercado com outra cabeça. Aí você junta isso com o teu, por exemplo, o teu, né? Vamos falar de empresa agora, pra ficar uma analogia melhor. Aí você sabe o teu custo operacional. O que é o teu custo operacional trazendo pro day trade? Você fala assim, meu, eu sei que minha média de perda são uma. E minha média de ganho são três. Ou seja, se eu acertar três vezes na quarta vez, eu vou ficar meio ressabiado. Entendeu? Ou, né? Se eu estiver operando com, por exemplo, dois contratos, eu vou baixar pra um. Mas se eu levar um loss, dependendo da próxima operação, eu entro com dois. Você entendeu? Então, você tem noção da tua operação. E isso trazendo pro mundo, você tem noção do teu custo operacional. Das coisas que estão acontecendo. Entendeu? De repente, aquele cliente que tem um cachorro mais difícil de cuidar. Você tem que cobrar um pouquinho mais caro. Você entendeu do pet shop? A analogia do pet shop. É isso. É a tua operação, você entender ela do zero. Entendeu? Assim, tudo que perguntar dela, você vai saber entender. Eu sei do meu operacional. Entendeu? Isso eu sei. Claro. Nítido. Tá bom? Então, vamos lá. Então, se ele está me dizendo que desde 2022, janeiro, eu ganhei, eu tive um pior cenário de 1.091 operando com dois contratos no máximo. A maioria do tempo foi um contrato. E eu ganhei em torno de 20.170 reais. Tem reais aqui, tá? Com dois contratos no máximo. Agora eu trago pra minha realidade. Poxa, então beleza. Eu vou operar agora. Eu estou operando com... Por exemplo, eu não opero um pra mil reais. Eu opero mais. Mas, por exemplo, eu opero ali com 10 contratos, com 20 contratos. Pô, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu sei o capital que eu tenho na corretora. Eu sei o meu gerenciamento. Eu sei os meus piores cenários. Tipo assim, imagina qual... Pô, meu pior cenário ali. Um stop maior que eu levei no ano passado, dentro desses 365 dias, mais os três meses, né? Que já estão em março. Eu obtive um pior loss foi de 160 reais com um contrato. Suponhamos, tá? É anormal. Com certeza foi um movimento muito grande. Dentro do meu operacional, já sei que isso é bem raro. Mas eu estou ciente. Se eu estou com 10 contratos, são 1.600 reais. Eu estou ciente disso. Entendeu? Ah, fico pensando nisso? Não. Procuro não pensar. Porque isso aí te torna um trader medroso. O teu fator emocional envolve muito. Entendeu? Mas eu estou ciente. Eu não sou aquela pessoa que tomei um loss agora. Ah, que merda que não sei o que tem. Isso aqui não dá certo. Não funciona. A estratégia... Não. Por quê, pessoal? Eu tenho dados. Entendeu? E dados te deixa tranquilo. Ponto final. Então, pra mim, na minha opinião, humilde opinião, talvez tu tenha a tua, o outro tem o outro, entendeu? Talvez você não teve boas experiências com backtest. Eu sei que eu opero com isso aqui já tem dois anos, entendeu? Já fiz treinamento, um teste de robustez, WFA, Monte Carlo, entendeu? Essa ferramenta que você está vendo aqui, ela é bem completinha, entendeu? Até a versão free dela já é muito boa, já me ajuda muito, entendeu? E eu faço os testes robustez na mão também, manual. O que é um teste de robustez? Por exemplo, imagina que eu vou mudar a configuração. Imagina que o meu training stop da minha operação, eu ativo ele com 100 pontos. Eu vou ativar com 130, aí eu faço um outro backtest com 100, eu faço um outro backtest com 70, eu vou mexendo, eu vou brincando com a minha configuração. E aí eu vejo os operacionais, porque tipo assim, eu faço um backtest, ele me entrega uma realidade. Aí muitas vezes a pessoa vai lá naquela que entregou o maior resultado. Talvez eu estou falando do grego para você, mas um backtest é quando você faz uma otimização e ele te mostra qual que é as melhores configurações para você operar. E aí ele pega aquela que dá mais resultado. Aí só ela está lá, ele não entende de backtest. Nossa, agora eu estou milionário, no último ano eu ganhei isso. Não, está errado isso. Ele tem que testar a estratégia dele em outros cenários, datas diferentes. Ainda se for day trade, até meio que relevo muita coisa. Mas se for swing trade principalmente, cenários diferentes, datas diferentes para iniciar, alterar as configurações, entendeu, do horário de operação. Vai fazendo, vai brincando com o teu operacional. E aí você fala, poxa, todas essas configurações, por exemplo, eu fiz 10 configurações, dentro de uma configuração eu fiz 10 ajustes diferentes. 10 testezinhos diferentes e 2, 3 ficou ruim, 7 ficou bom. Poxa, isso é bom. Entendeu? Aí você vai lá e opera. Entendeu? Então isso é uma segurança que você vai tendo. Você vai matando aquelas perguntinhas na tua cabeça. Mas e se? Mas e se? Mas e se? Mas e se? Entendeu? Então isso é um teste robusto, né? Teste robustez, como é chamado. É onde você vai variando todas as configurações. Faz, enfim, quem manja de backtest sabe. E sempre faz um monte de coisa eraiada aí. É complexo. Mas é o que garante eu ter uma tranquilidade. Garante eu ser melhor do que o outro? Não. Garante eu ter segurança nas minhas operações. Entendeu? Com entrada, saída, stop, definidinha, 2x pontos, eu vou proteger a operação. Eu sei. Porque, poxa, deu certo um ano, meu. Fuçando de tudo com ter forma. Deu certo. Por que eu vou ter medo? Entendeu? Por que? Eu te pergunto, né? Por que? Então, se existe uma transparência, uma clareza maior, eu desconheço. Você pode ter certeza que se um dia eu conhecer uma coisa melhor do que essa, eu venho aqui e conto para vocês. Eu falo. Falou, meu, porra, tem um outro negócio aí que é muito mais top, né? Eu sei. Eu sei pessoas que têm, por exemplo, sei pessoas não. Já fui em corretoras que têm um HFT. Chega a fazer 11 operações por segundo. Para você ter ideia, o cabo desde fibra não faz nem curva. Eu tenho que ser retinho ali, pertinho da corretora e tal. Mas eu não tenho acesso a isso. Então, a gente trabalha com essas ferramentas que a gente tem e tenta fazer bem feito. Tá legal? Então, é isso, pessoal. Para quem não conhece o nosso indicador, eu trabalho 100% em cima disso. Tá bom? Quem não entende sobre day trade, ele já é um cursinho mais avançado, né? Na verdade, não é um curso. Eu te entrego o indicador e te ensino a operar com o indicador. É um mini treinamento ali. Então, você já tem que saber um pouquinho, entender e tal. Beleza? Onde eu falo, onde eu entro, onde eu saio, onde eu estopo. E tem um curso de psicologia do trader lá. Bem legal também. Tá bom? E um outro vídeo eu falo mais sobre o treinamento em si, como funciona. Mas se você quiser entender mais como que eu opero, aqui abaixo vai ter um link do indicador. É com base no meu indicador que eu opero hoje. Isso é um dos meus operacionais, tá? Mas é um, assim, pra um iniciante, esse é o mais, vamos supor assim, sabe quando você coloca aquele negócio no cavalo que ele não olha pro lado nem nada? Sem analogia meio tosca, mas é tipo, é aquela pessoa que ela quer alguma coisa ao meu, que precisa saber onde é, então onde sai? Senão não ganha dinheiro. É isso, entendeu? Entrada, saída e stop. Entendeu? Mas de formas diferentes, né? Eu ensino você que é scalper. Na verdade, ele é mais voltado pra um scalper, né? Que eu acredito que a melhor maneira de ganhar dinheiro na pulsa hoje, assim, é tirando dinheiro do micro. Então as minhas operações, elas são bem curtas mesmo ali, uns tirinhos rápidos pra bater a meta e sair fora, entendeu? Eu já prefiro trabalhar desse jeito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero, geralmente, realmente de coração que te ajudou, né? Porque eu sei o sentimento das pessoas, meu, que tá perdida. Eu sei, eu já tive assim. Hoje mesmo eu tava pensando, falei, cara, eu, nossa senhora, eu não dormia, né, meu? E ainda mais eu, que sou muito insano naquilo que eu faço, tento fazer certinho, né, meu? Tento tirar dinheiro do mercado de uma maneira, assim, que eu tenho que ter certeza do que eu tô fazendo. Então, assim, não vai, não vai, não adianta, eu não consigo fazer alguma coisa se eu estiver no escuro. E eu já sei o que muita gente passa, de não dormir, ficar pensando em gráfico, passar fim de semana, não conseguir desligar. Eu já vivi tudo isso. Não que eu já não desligo, tá, pessoal? Eu sou meio insano, assim, nas coisas que eu faço aqui. Mas eu sou mais tranquilo, entendeu? Eu sou muito, eu ganhei muita. Tipo assim, de 0 a 100 no nível máximo de preocupação, eu tô 20, entendeu? Então, é muito mais fácil, assim, você tá operando nisso daqui. Eu tô 20, por quê? Porque eu tô arriscando meu dinheiro, né? Tipo assim, eu tô operando aqui, ó. É o meu dinheiro, tá rodando aqui o negócio, entendeu? Aqui, ó. É o meu dinheiro também, tá? Então, é isso aí. É isso aí, ó. A favor da tendência agora a gente operando. Tava pegando, pegava um tradezinho aqui. Esse aqui daria um stopzinho, ó, tá vendo? Entraria aqui, daria um stopzinho de 78 pontos. Mas aqui, você entraria aqui, ó. Já tava ganhando 230. Aqui, a gente entra aqui ou entra no pullback. Tem gente que entra aqui já, ó. Ups! 1.200 pontos. Quem entra no pullback aí pegou 400 pontinhos. Eu não recomendo operar muito a par da tarde. Minha vibe é de manhã. Pra ter a meta ali até meio dia no máximo. Tá bom? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Queiram saber mais sobre o nosso trabalho. Tentam fazer um trabalho bem sério. Desculpa o vídeo extenso. Mas se você teve até aqui. É que você tá muito interessado em aprender alguma coisa. E o que eu tenho que te oferecer. De uma maneira muito sincera. Muito correta. Muito idônea. É o nosso indicadorzinho aí. Tá bom? Esse indicador aqui. Junto com o treinamentozinho. Eu tenho certeza, meu. Tem 7 dias de garantia. O teu risco é zero. Se você não gostar, pode pedir reembolso. Tá tranquilo, entendeu? Eu tenho todos os dias batendo as minhas metas aí. 600, 700. Já fui muito mais alavancado no mercado. No day trade. Quem me conhece sabe. Eu já sou muito mais tranquilo. Procuro não me expor tanto. Mas a gente tira o nosso dinheirinho aí diariamente. Tá bom? Grande abraço, então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.